Música Te ver sonhar sem me iludir E eu vim querer ser um desincomerante Galante, herói e vencedor Se eu pegar mais em paz Eu sou loucado sem ter mais valor Se eu venho, não vai nos trair Volte por um modo de sabor Não vou mudar o meu jeito Porque se eu venho, não me encontro Eu sou meu amigo Vem contar que eu aproveito Se dentro do meu peito Eu tenho que ir muito além Mas mesmo assim eu te aceito Ninguém é perfeito Ninguém é perfeito Eu tenho que ir muito além 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 Galante, herói e vencedor Se eu pegar mais em paz Eu sou loucado sem ter mais valor Eu tenho que ir muito além 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 Eu vou ver o sonho